Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000%, e pela primeira vez foi registrado o domínio total do planeta inicial nos 3.000%, aqui no canal, não sei se mais alguém fez por aí. Pelo menos que eu saiba não, tá? Pelo menos que eu saiba não, mas com certeza alguém deve ter feito por aí, só não estamos sabendo. Então qual que é a minha próxima, meu próximo passo aqui agora? Eu vou terminar, eu já tenho o empilhamento, né? Deixa eu ver se eu posso fazer já, colocar mais um desse aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui o material pra fazer. Não, ainda não tem, precisa de ferro. Acho que eu tenho aqui, ó. Tá fazendo muito pouco porque travou o petróleo. Vamos pegar aqui um pouco de placa de ferro, que tem bastante. Dá pra fazer, continuar empilhando ainda? Se der, pode empilhar. Aqui, aqui, ó. Esses aí são importantes, esses empilhamentos aí. Fazer aqui um, um, dois, três, quatro, cinco desse aqui, porque tá parada a pesquisa vermelha, porque eu não tenho esse cara aqui, ó, travou o petróleo. Aí, vamos parar de queimar petróleo. E parar de queimar carvão também. E, ó, cortar aqui. Parar de queimar petróleo. E parar de queimar carvão. Aqui e aqui. Deixa eu queimar o restante que tá na esteira. Ih, ficou um pouco de petróleo ainda aqui. Pronto. Se quiser, pode continuar extraindo esse restinho aí pra mim. Obrigado. Agradecido. É... Nas pesquisas, vamos lá, galera, ó. O que acontece? Nós estamos confortáveis agora pra poder pesquisar algumas coisas. Eu acho que eu vou pegar mais uma, mais uma construção vertical pra armazenar mais coisa ainda. Tá? Acho importante. Esse aqui eu só libero com pesquisa amarela e com bastante. Aqui também, ó. O dano também. Muito importante. Eu tava pensando aqui, ó. Eu acho que a melhor estratégia que eu posso seguir agora, no momento, seria esse caminho aqui, ó. Eu pesquisaria, é claro, né, o titânio smelting, né? As baterias. Importantíssimo pro que eu quero fazer. E... Esse cara aqui, ó. Só que pra liberar esse cara, eu preciso da amarela. Tá? E aí depois eu liberaria este cara aqui. E aí com esse aqui, a gente consegue... É... Invadir... O planeta de magma mais tranquilo. Porque com quatro desse aqui, eu tenho 200 mega de eletricidade. Com quatro desse aqui só. Eu consigo descarregar 200 mega através de baterias. E eu acho que seria a melhor estratégia pra eu poder invadir o planeta do magma. Eu acho que eu não tenho condições nenhuma de invadir o planeta do magma com a situação atual que eu tô no jogo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desligar todas as queimas de carvão agora. Falar em queima de carvão, eu tenho unidade de combustível, alguma coisa pra queimar aí. Epa! Isso não, pô. Diamante não. Tá maluco? Diamante é uma porcaria pra queimar. É... Vamos fazer mais alguns laboratórios pra empilhar já. Fazer mais três. Preciso de mais. Acho que falta cobre. Ó, aqui acabou o cobre completamente, ó. Acabou o cobre. Vamos ver onde é que eu posso arrumar cobre. Acho que aqui atrás. Aqui, ó. Vou pegar aqui algumas placas de cobre. E fazer... Um pouquinho de... Acho que... E tá bom, né? E tá bom. Eu não tenho muito espaço de empilhamento aqui. É um episódio mais pra arrumar a casa, né? Pra arrumar a casa e se preparar pra invadir o planeta do... Aí, ó. Agora sim, ó. Melhoramos ali a parte da geração de ciência. Agora vamos melhorar a parte de pesquisa também, ó. Posso pôr mais dois aqui, mais dois aqui. E aí, qual que é a sua ideia, Marcelão? A minha ideia é a seguinte, ó. É essa aqui, ó. Nós vamos invadir Suburba 4. Certo? Porque lá, por enquanto, tem poucas... Só tem quatro. Mas pode ser que tenha mais quando a gente for pra lá. Mas beleza. Não tem problema. Tá? Porque a ideia é a seguinte. É ir pra lá. Lá tem uma reserva considerável de ferro ainda, ó. Tem 247 mil de ferro. Tem pouco cobre. Mas tem cobre que dá pra fazer bastante munição. Tá? Basicamente o cobre que tem lá é o cobre que a gente vai usar pra invadir, provavelmente. Talvez até menos. Não sei, né? Mas a ideia é invadir aqui primeiro pra poder processar esse 1 milhão de titânio e transformar isso em munição. Olha só isso aqui, ó. Que delícia isso aqui, ó. É... Isso aqui é o quê? Ah, tá. Aqui, ó. Nesta área aqui, ó. Nós temos essa munição aqui, ó. Que é baratíssima. Tá? Levando em consideração que a gente já tem a munição pronta. A munição de cobre. Com duas placas de titânio a gente reveste essa munição. E o poder de ataque dessa munição sobe demais, ó. Ela sobe de... 7, não é? Cadê? Ok. Ela sobe de... É isso mesmo. Ela sobe de 7 pra 16. É muita coisa. É muita coisa. Se for parar pra pensar, é muita coisa. Então a gente invadindo lá e processando esse titânio, a gente consegue fabricar matriz amarela suficiente pra iniciar o processo de fabricação e uso das baterias como fonte de energia primária. Inclusive, já vamos colocar aqui a bateria na sequência. Que eu preciso fazer uma fabricação de bateria separada pra começar a carregar essas baterias. Cadê? E a gente vai usar a energia eólica, provavelmente, pra carregar essas baterias aí. Pronto. Tá na sequência. E aí, o que eu vou precisar agora também? O restante aqui tá queimando carvão ainda? Não deveria. Corta aqui. E corta aqui, ó. Aí. Vamos sair cortando todas essas queimas de carvão? É, aqui acabou completamente. Não tem mais nada. Corta aqui. Onde esse bicho tá indo? Ah, tá indo reparar a torre ali. É, vamos cortar esse carvão aqui. Aqui. Esse carvão aqui. Esse carvão aqui. E aqui. E aqui. Certo? Tem mais cobre por aqui pra eu puxar ali pra fabricação? Tem mais 24k de cobre aqui, ó. Tem 50 mil de cobre aqui nesse planeta. Então, todo cobre que a gente vai usar pra invadir lá, já tem lá. Provavelmente. Provavelmente. Então, vamos pegar esse cabra aqui, ó. E levar pra lá. Vamos levar duas esteiras de cobre. Posso fazer mais um? Posso fazer mais 20? Aqui, ó. Uma. Duas. Tá, eu tô evitando gastar aço pra fazer fundação. Três. Vou puxar uma fundaçãozinha aqui, ó. A Dark Fog dropou bastante fundação pra nós. Então, tem que aproveitar. É que economiza bastante aço. Aqui, ó. E agora, vamos levar isso aqui pra lá. Através dessas duas esteiras. Que isso aqui vai me dar tudo que eu preciso pra pesquisa. Onde é que tá? Pra onde que é? É pra cá mesmo. Tem que entrar aqui, ó. Esse cobre. Nossa, tá longe. Ele tem que entrar aqui, ó. Esse cobre. Nessas fornalhas. Aqui, ó. Tem que entrar aqui, ó. Nessa esteira aqui. Vai pra lá mesmo. Vamos puxar. Aqui é bom que eu já posso começar a abusar das turbinas, né? Botar as turbinas pra trabalhar já. A gente vai processar... Vai produzir muita energia com turbina. Eu tenho mais drone. Meus drones estão mais rápidos. Então, tá muito mais eficiente a minha construção. Então, o negócio aos pouquinhos tá encaminhando. Deixa eu passar esse cara por aqui, ó. Pra lá. Daqui pra cá e daqui pra cá. Aí. E aí, vamos levar esse cobre pra lá pra continuar a produção. Depois a gente vai tirando. Até que tá a minha geração aqui, nesse lugar aqui. 2.4. É o que precisa pra isso aqui tudo funcionar. Deixa as turbinas aí. Depois nós vamos lotar de turbina o planeta. Por enquanto, eu não tenho a necessidade de mais energia, tá? Então, eu não tô muito preocupado em sair espalhando turbina. Mas na hora de carregar as baterias, sim. Aí, eu vou tá preocupado com isso. Puxar por aqui. Aí, é daqui pra cá. Agora tá bem mais eficiente a minha construção. Não tem nem comparação. Pra cá. Pra cá. Qualquer um metro por segundo que os drones ganham já faz uma baita diferença. Olha isso aqui, ó. Do jeito que tava antes, eu não conseguiria acompanhar a esteira. Construir duas esteiras, né? Não conseguiria. Ó, vamos tirar já esses caras aqui tudo, ó. Que é passado. Eu preciso aumentar a minha produção de hidrogênio através do petróleo. Bancando tudo isso aqui fora. Podia começar a acumular todo esse carvão em baús, né? Esse aqui é o que faz unidade de combustível, tá bom? Por enquanto, não tem necessidade de extrair esse carvão. Então, deixa ele quieto aí. É... Eu tenho que passar... Onde é que tá a esteira? Essa aqui, ó. Tá bom. Liberou a indústria química. Que é o que a gente precisa agora pra continuar realmente. Vamos precisar de plástico. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema do cobre. Por enquanto. Então, fase 1 completa. Porque eu tô zerado de cobre. Aí, boa. Só vou mudar o buffer ali de ciência. Que eu acho que eu tô abusando demais do buffer, tá? Da ciência. Dar uma mudadinha aqui, ó. Eu vou construir outro baú acima. Porque eles vão entrar por esse de baixo, né? Vou fazer outro baú acima aqui. E vou fazer um bufferzinho mais... Modesto aqui, ó. Pra ciência, ó. Um pra cada. Me dá um desse. Me dá... Um desse aqui. Me dá um desse. Aí. Vou setar aqui o filtro. Oh! Puxou, filha da mãe. Eu vou ouvir. Será que dá tempo? Não dá tempo. Eu não consigo colocar o filtro no lugar, né? Esse aqui é filtro uniforme, né? Tudo fica a mesma filtragem. Vou colocar aqui, ó. 50, que aí dá tempo. Aí, liberou o grafeno. Vou colocar o filtro aqui. Dessa forma. Aí, aí. Agora eu vou bloquear esse baú de baixo aqui, ó. E aí, agora o buffer fica só lá em cima. Vamos pegar tudo isso aqui na mão. E aí eu vou ajudando na pesquisa ao mesmo tempo. Dá pra colocar mais aqui? Não, ainda não. Beleza. Só um slot só pra cada... Pra cada pesquisa. Pra não ficar produzindo aí coisa à toa, né? Tem umas 100 torres aqui, ó. Já guardada pra ir embora. Depois tem que desmontar aquela outra defesa. Mas deixa ali por enquanto, né? Não tá machucando ninguém. Remover tudo isso aqui que tá atrapalhando. Perfeito. Remove isso aqui também. Tem que ver que não se faz desconectar. Alguma parte da fábrica, né? Pelo visto, não. E agora com a indústria química, eu posso começar a gastar esse petróleo que já tá acumulando. e expandir minha produção de hidrogênio. Não é pra que tenha um acúmulo de hidrogênio. Eu não estou produzindo hidrogênio o suficiente pra encher uma esteira. Essa... Essa... Essa produção aqui, ela me enche uma esteira de petróleo. Mas ela não enche uma esteira de... De hidrogênio, né? Pra encher uma esteira de hidrogênio, eu preciso do dobro disso aqui. Por isso que eu vou... Fazer o quê? Vou copiar isso aqui. E vou colar aqui, ó. Desse lado. Vou dobrar a produção de hidrogênio. Agora eu já posso copiar mais fábricas, né? Acho que aqui tá bom. Aí. Vou copiar isso aqui. Colar ali. Eu já tenho o petróleo armazenado. Essa esteira ficou um pouco torta, né? Que coisa com essa esteira que ela deu uma... Ah, tá. É porque não é essa aqui. É essa aqui do meio que importa. É por isso. Copiar aqui, ó. Usar agora. E a gente vai inverter ela pra cá. A 5. Aí eu preciso... De mais quantas? De mais esteiras e mais 10... Dessa aqui, ó. Só dá pra fazer 9. Provavelmente faltou aço. Não, não faltou aço. Faltou plasma inciter que eu tenho ali. Deixa eu pegar mais esteira. Já deve ter voltado aqui a produção de esteiras. É, já voltou. Já encheu aqui. Aí vamos pegar esse petróleo aqui e espetar aqui, ó. Dessa forma. Já tá tudo configuradinho, bonitinho. Eu só preciso colocar as saídas, né? Na verdade, era pra ter copiado essa parte aqui de trás. Mas ela vai vir pra cá agora. Inverti. Opa, não peguei antenas. Aí eu preciso do quê? Eu preciso de uma produção de motor azul, né? De turbina azul. Peraí que a gente já vai trabalhar isso aí já. Ok. Mais um layer de construção. E aí agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu não tenho? Deixa eu pegar mais plasma inciter. Deixa eu pegar aqueles itens que estão ali no farm. Não é porque dropou bastante coisa aqui. Vou pegar essa ciência já aqui, ó. Cobre essas turbinas, motores, unidade. Dropou bastante coisa bacana aqui pra mim, ó. Consegui pegar tudo menos... Eita, pomba. Joga isso aqui pra lá, carvão. Joga pra lá. Deixa eu ver quem é que pegou aqui, ó. Ó o plasma inciter aqui. Tem mais sete turbinas nesse aqui. Esse aqui não tem nada. Mais plasma. Mais turbina. Obrigado. Ó, virou um mercado. Dropou bastante turbina azul, viu? Isso é muito bom. Acho que agora dá pra fazer as que faltaram. Aí, ó. Tá pra queimar esse combustível alienígena aqui. Tem bastante. E é bom que ele acelera o replicador, né? Então é o melhor dos dois mundos. Recarregar aqui o ícaro, aproveitar. Não tem show tanque. Ó, o ícaro já tá fazendo a energia dar uma pingolada, ó. Então tá na hora de espalhar a turbina, hein? Começou. Aqui do primeiro planeta aqui, sobre a diferença aqui entre a turbina e o painel solar, tá? Eu acredito que no primeiro planeta não vale a pena usar o painel solar, tá? Eu acredito que no primeiro planeta vale muito mais a pena usar a turbina. Mesmo você conseguindo acumular mais painel solar num espaço menor, né? Eu tô ciente desse detalhe aí. Mas eu acho que a turbina é melhor no primeiro planeta. A facilidade de produção, né? Aliado à facilidade de produção dela e o espaço que você consegue construir. O fato de você poder colocar as turbinas acima do... Em cima da água, né? Sem precisar de terreno pra poder fazer isso. E, né? A energia no geral, né? A energia... Média, né? De produção da turbina vai ficar em 300... Cravada, né? Em 300... É... Kilowatts. Esse daqui tá vindo pra cá, né? E o do final ali não produziu. Aí, boa. Vamos jogar isso aqui pro lado de cá também. Vou fazer mais desse aqui. Eu tenho que fazer o mercadinho em outro lugar. Vou fazer este aqui. Esse aqui eu vou guardar esses materiais. O hidrogênio nós vamos trazer pra cá. É, eu vou ter que tirar um pedacinho da esteira ali pra poder pular. Então, tu vai acumulando hidrogênio. E aqui a gente faz agora a puxada do petróleo. Assim, perfeito. E se precisar expandir, agora a gente vem expandindo pra cá. Vem expandindo pra cá. Eu tenho bastante petróleo guardado aqui, ó. Tem 7k de petróleo guardado aqui. Mas a gente sabe que a extração tá fraca, né? Então, o ideal era colocar mais extratores. Botou concreto, não tem problema. E sair espalhando esses concretos pelo mundo. Esses concretos, ó. Esses extratores. É aqui. Pera aí que eu fiz errado de novo. Fiz a mesma coisa de novo. O extrator é esse aqui, Marcelo. Aí, ó. Todo o carvão que tinha aqui, virou esse carvão aqui, ó. Então, agora a pesquisa tá utilizando esse carvão que vem daqui, ó. Então, aqui acabou completamente, ó. Não tem mais nada. Sobrou só aqui esses remanescentes aqui. Ó. Podemos fabricar baterias já. Eu até posso, provavelmente, fazer algumas na mão. Se eu tiver o cristal. E aí a gente já põe pra carregar no chão e começa a espalhar agora energia eólica. Deixa eu pegar os cristais aqui. E turbina, né? A gente voltou tudo pra minha mão a pesquisa. O que aconteceu? Tá. Vamos ver se eu consigo fazer mais pesquisas aqui do... Do inventário. Ahn... Vamos liberar essa de energia já, que depois eu vou colocar as torres, né? Eu já libero aqui, já deixando o esquema essas duas na sequência. Pegar mais uma... Mais um task aqui de construção. Esse filho da mãe tá... Vou jogar um pouco disso aqui pra cá. E as pesquisas voltaram pra minha mão. Eu já coloco pra fabricar aqui, ó. E um desse aqui. E a gente já faz umas baterias e põe no chão pra carregar. Ó, 10 baterias. 20 segundos pra produzir 10 baterias. Porque eu tinha umas turbinas na mão, né? Não sejam... Não sejam enganados aí pelo... Vamos ver de tecnologia o que eu posso produzir ainda, ó. Então vamos pra essa aqui. Depois nós vamos pra logística. É... Titânio smelte obrigatória, né? Aqui... A logística planetária, mas eu preciso do thruster, né? Essa aqui pra gente não faz sentido nenhum agora. Então processadores, vou precisar, de qualquer forma. Burrifador. O... O fracionador de deutério. Vamos usar nesse excedente de hidrogênio que eu tô produzindo. Mais pra frente, né? Agora eu não preciso de deutério. Não faria sentido nenhum produzir deutério agora. E eu preciso entrar na pesquisa amarela. Pra entrar na pesquisa amarela ainda faltam algumas pesquisas aqui, né? Mas essa sequência aqui, por enquanto, já... Já tá bom. Agora vamos espalhar a turbina eólica no planeta. Deixa eu achar aqui as turbinas. Deixa eu pegar esses... Não, peraí. Vamos focar no que tem que ser feito aqui, ó. Tem 250 aqui, ó. Essa fiada aqui inteira. Acho que aqui, por enquanto, tá bom, né? Vou jogar isso aqui pra lá, que senão não vai ter espaço quando produzir. Aí, ó. Pronto. E aí, esse petróleo aqui, pode jogar pra cá também. Ó, mais um inventário aqui de altura. Mais um aqui. Ali já tá na altura máxima. E aqui dá pra pôr mais um. Certo? O que que eu vou fazer agora? Fazer um corte aqui que eu vou espalhar turbinas pelo planeta, né? E... E extrair aí o máximo de petróleo que eu conseguir. Colocar as extratoras de petróleo o máximo que eu conseguir. Colocando já um bufferzinho na frente delas. Pra só tirar depois. Deixar extraído já. Peraí que eu já volto. Olha aí que beleza. Agora temos uma esteira cheia. Né? De petróleo bruto. Né? Que já tá sendo diretamente encaminhada pra cá. E... Está enchendo o meu buffer aqui. De petróleo. Pra distribuição. Né? Então... Por que que tá saindo mais petróleo pro lado esquerdo do que pro lado direito? Ué? Entendi. Não era pra dividir por igual isso aqui? Que estranho. Tá. De qualquer forma. É... Eu já mudei ali algumas pesquisas. Tô pesquisando agora já a matriz amarela. E coloquei lá. Né? Fiz um coroamento lá de turbinas. No... No planeta. Isso significa que agora nós estamos sem queimar carvão. Estamos aí com 185 megawatts na rede. Sem queimar carvão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu poderia ter espalhado... Ó. Tá vendo como é que é fogo? A gente tem que jogar a primeira vez pra aprender. Pra depois pensar nos erros e falar. Putz. Poderia ter feito diferente. Na hora que eu liguei as fábricas todas. E eu comecei a tretar feio com a... Com a... Com a Dark Fog. Eu já deveria ter espalhado turbina eólica já naquela hora. Porque eu já não ia mais desligar. Então toda a energia que viria das turbinas. Iria ser muito bom pra... Pra minha fábrica. Mas tudo bem. Agora já foi, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. Ó. Agora o que eu vou fazer? Vamos livrar essa área aqui. Eu tô queimando carvão ainda. Falei que não tava, mas eu tô sim, ó. Vamos livrar essa área aqui, ó. Tem espaço no inventário. Vamos tirar isso aqui fora. Vamos tirar esses cabras aqui fora. E vamos terminar o mercado. Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tira aqui e tira aqui. Preciso terminar o mercado. O que tem aqui dentro aqui pra nós? Tem uma coisa pra... Pra torrar no ícaro? Eu vou ser pra lá. Tem aqui um pouquinho de... Unidade de combustível. Já põe pra queimar já, meu filho. Passa a vontade, não. Aí, beleza. Pesquisa tá atorando. A última pesquisa ali, ó. É o thruster. Que já é pra mexer já com a parte da... Da logística planetária, ó. Vendo aqui, ó. Já libera a logística planetária pra gente. Junto com a esteira MK3. Que eu vou passar longe por aqui. Eu vou passar, inclusive, longe da MK2, tá? Que pra gente aqui ela vai ser muito cara. E eu acho que 360 itens por minuto. É mais do que o suficiente inicialmente aqui pra gente. Tá? Então, eu acho que o interessante pra gente mesmo é só o... O... O Sorter MK2. O Sorter MK2 vai fazer uma baita diferença. Né? Mas eu acho que a esteira aqui... É... É... Eu não vou dizer que é mais barato passar duas esteiras. Mas uma esteira só ela vai dar conta do que a gente precisa no momento. Né? Porque uma esteira dessa aqui vale por duas. Né? Então, se você colocar o preço de uma turbina verde... É... Sai, eu acho que 30%, 40% mais barato. Né? Ao invés de passar duas esteiras. Mas eu acho que vai ser um trabalho a mais desnecessário. E aí... Esse cara aqui eu vou pôr na sequência. Certo? É... E aí a gente já vai entrar nas amarelas? Ou não? Tem mais uma vermelha importante aqui no caminho. Essa aqui eu já posso fazer. Eu já poderia fazer o proliferador MK2 já. O problema é que vai diamante, né? E aí se eu ficar gastando... A gente pode fazer alguns. Vamos colocar aqui na sequência. Aqui, ó. Esse aqui pra liberar o... O thruster, né? Pra poder liberar a logística planetária. E depois esse cabra aqui, ó. Que é o reforçado que só vai em vermelho. Então essas pesquisas... Essas pesquisas só vão em vermelha. Vale muito a pena, tá? Porque a gente consegue produzir... É... Vermelha sem utilizar nada de ferro e de cobre. Né? A matriz vermelha. E aí... Depois de todas essas pesquisas... Essa daqui também... Essa munição aqui é muito boa. Vou colocar ela na sequência. Já temos a munição de titânio. E depois tem a... A super liga, né? De titânio. Que aí é uma munição que tem 36 de dano. E aí já precisa da amarela pra poder fazer ela. Então essa sequência aqui ficou boa. De pesquisa. Aí depois... Eu acho que... Enfim. A gente pode começar... A ir atrás desse cara aqui, ó. Que é a liga de titânio. Né? Que vai... Ferro... Ferro a gente vai conseguir extrair bem. Então não vai ser tanto problema assim. Porque a gente tem mais 250 mil de ferro pra pegar. Ó, liberou ali a... A máquina ali de... A munição de gemer. Então aqui vamos precisar de 80. Matriz estrutural. E aqui nós vamos precisar de mais 120 matrizes estrutural pra liberar esses dois cabras aqui. Certo? Aí essa aqui já começa a... Não, essa aqui ainda é 120. Essa aqui que é caríssima, né? É, 1200. Então a gente põe no final ainda a interestelar. Tá, então nós já estamos nos encaminhando aí por um... Um bom caminho. Deixa eu só puxar aqui. Vamos terminar o meu mercado. O que tem de importante no meu mercado? É que é bom que eu posso continuar ele pra fazer outras coisas, né? Vamos dar um... Inclusive... Eu precisava começar a fazer Sorter 2. Pra isso eu precisaria de motor. Mas eu também tenho que começar... A fabricar o quê? Tá, eu preciso fazer a parte química. Terminando a parte química, produzindo plástico e ácido sulfúrico. Eu já posso ir lá no planeta buscar... Buscar Titânio. Tá, então eu vou tirar isso aqui fora. Tirar isso aqui fora também. E vamos colar aqui a fase 3 do mercado. E aí aqui já tem... Nem lembro o que que tem. Fase 3 do mercado. Ela vai aqui, ó. Exatamente aqui. É... Travou alguma coisa aqui. Mas não tem problema. A gente vê o que que é depois de colar. Certo? Essa esteira passa por aqui. Essa esteira passa por aqui. E essa daqui... Passa por... Eu tô sem Sorter. Passa por aqui. Tem espaço? Tem. Vou pegar uns Sorters ali. E eu preciso fazer Sorter... Automaticamente o MK2. Até aqui. E até aqui, ó. Fazer as rodelinhas. Aí aqui eu já vou ter Splitter. Tá, tá. Beleza. O que que é que vai aqui? Provavelmente aqui era uma fábrica de engrenagens, ó. Pra fazer mineradora. Vamos botar aqui, ó. Uma fábrica. Tem que ser aqui, né? De engrenagens. Aí eu acredito que ela... Abastecia esse cara aqui. E esse cara aqui, ó. Não é isso? É, vai engrenagem nele também. Assim. E... Só que eu não tenho como tirar... As coisas dele aqui. E aí ele só vai fabricar de 10 em 10. É... Minha esteira do ferro tá parada. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, aqui, ó. Diminuiu a vazão. Tirar já isso aqui. Ah, eu tava excluindo. Tava tirando essa porcaria. Consigo fazer mais dele? Mais um. E eu tenho quantos? Tenho quatro. Tá. Tinha um ferro aqui perto. Aqui, ó. 40k de ferro. Então, com isso aqui, retorna a extração de ferro. Ainda tem bastante ferro no planeta. O que não tem muito é cobre. Mas tem 100k a mais de ferro no planeta. Desenvolve isso aqui. Tô fazendo a pesquisa da munição já. Aparou a pesquisa provavelmente porque eu não tinha ferro, né? É, provavelmente foi isso. Como é que tá a extração do cobre? Tem 15k de cobre ali. E o restante do cobre acabou. Preciso botar esse cobre aqui pra jogo. Munição, acho que já tem o suficiente pra invadir lá. Vou botar esse cobre ali, ó. Aproveitar essa esteira aqui. Daqui pra cá. Vou passar aqui. Será? Um, dois, três, quatro. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Ah, lembrei que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Essa fábrica aqui. Ih, caiu no chão o negocinho. Vou trazer um baú pra cá. E aqui eu vou jogar as minhas torres todas. Tiro aqui do caminho. Vou puxar essa esteira pra frente pra me ajudar a fazer motor, ó. Porque eu tenho fábrica dessa... Isso aqui na minha... Aqui, ó. No meu mercado. Deve estar chegando ferro já. Aí, beleza. Voltou a sair ferro. Quanto de míssel eu tô no momento? Que o míssel gasta bastante. Ó, tô com 1.200 míssel. Acho que eu vou parar a fabricação de mísseis. Vou dar uma segurada aqui, ó. Certo? Com isso aqui a gente... Destrói um planeta. Se souber usar, né? Direitinho. Ah, tá. Eu já coloquei as... As baterias pra carregar. Algumas que eu consegui fazer. Então já tem bateria carregada aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá no sistema lá. Então depois é só passar lá e pegar essas baterias. Só que eu preciso fazer mais, né? Vou fazer só mais uma. E precisa de motor azul. Aí, pra fazer o motor azul, eu preciso fazer uma fábrica automática disso aí. Eu tava pensando em usar esse lado aqui da munição. Vou arrancar isso aqui, ó. Arrancar isso aqui, né? Que eu não vou mais tirar dali. Vamos trazer esse cobre pra cá já. Disponibilizar ele. Certo? Utilizar essa área aqui. Arrancar fora essa esteira de munição aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aqui sai fora também. Isso aqui... Eu vou jogar pra baixo do chão. Vou arrancar fora isso aqui também. O que tem aqui dentro de carvão. Tá. Tira fora isso aqui, vai. Tá no chão já, essa porcaria. Não. Aí, sobrou essa área aqui do lado aqui. Acho que dá pra fazer uns motores aqui. Esse motor... Ó, liberou a munição. Agora só falta o titânio. Vamos lá. Ó, tá pesquisando em todas as torres, ó. E vermelha tem bastante. Não para de chegar. Talvez esteja até um pouco lento, né? Dá pra melhorar aqui, ó. Pra esteira ficar sem parar. Ela tá dando uma travadinha ainda. Vou colocar mais um aqui. Mesmo que pegue a menos, ó. Pra esteira não parar mesmo agora. Boa. Aí, por que que eu livrei esse caminho aqui? Porque eu quero produzir alguns motores aqui. É... A fabricação dos motores, ela meio que ocorre dobrando, né? Por que que ela não ocorre totalmente dobrando? Porque a fabricação do 3 aqui, ó. Ele demora 3 segundos, enquanto a desses outros dois aqui demora 2 segundos, tá? Então, isso significa que pra eu... É... Deixa eu ver. Se eu não me engano, pra eu fazer 4... Não, pra eu fazer 3 desse aqui, eu preciso de 4 desse aqui, ó. Por causa do tempo de produção. Só que pra eu fazer 4 desse aqui, eu preciso de 8 desse. Aí dobra. Né? Então, é... 3 desse pra... 4 desse pra 8 desse. Só que... 3 é muito. Pra gente aqui, no momento aqui, é muito. Porque isso aí... Acho que é 15 por minuto. É, 15 por minuto, né? 3 segundos é 15 por minuto. Então, eu tava pensando aqui... Em fazer uma só. E aí eu faço 3 de motor normal. Vai sobrar motor normal. Faço 2 de eletromagnético, né? Do verde. Aí vai sobrar ainda. Pra dar uma certinho. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Então, são 3 pra 2 pra 1. Seria aqui, ó. Vou até puxar um pouco mais pra cá. E aí já puxa direto a esteira ali, ó. Então, são 3. 1, 2, 3. Certo? Vou precisar de algumas engrenagens no processo. E vou precisar de chapas de ferro também. Vou trocar aqui pra motor. Preciso de chapas de ferro e de engrenagens. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui algum... Essa esteira aqui não existe mais. Opa! Quase que eu fiz cagada. Essa esteira aqui não existe mais. A gente pode colocar um splitter aqui, ó. Arrancar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Colocar aqui, ó. Acho que até um pra trás. Aí daqui pra cá. E daqui. Peraí que eu tenho que tirar ainda... Isso aqui, ó. Isso aqui tem que chegar até aqui. Deixa eu pensar. Se eu passar o ferro por aqui... Divide aqui, ó. Divide até aqui. Daqui a gente passa ele por aqui, ó. Peraí, acho que eu passei ele em linha reta. Não pode. Tem que ser acompanhando a curvatura. Aqui e aqui, ó. Vamos ver se dá pra trabalhar com duas fábricas. Uma aqui. E uma aqui. Isso aqui vai trabalhar com engrenagens. E cola. Entrega aqui. E entrega... Aqui, sem problema. E essa daqui também. Entrega aqui. E entrega aqui. Aí sobra espaço ainda pra puxar pra cá. Pra cá. E pra cá. E sobra espaço pra puxar pra... Não sobrou? Hum, a porta do meio. Tá. Só mudar esse aqui, ó. Esse aqui puxa pra cá. E esse aqui puxa pra cá. E esse aqui é a mesma coisa, eu acho, né? Esse puxa pra cá. E esse puxa pra cá. Aí, beleza. Depois nós temos engrenagens e ferro sendo entregue. E aí só falta puxar agora aqui estatores ou bobinas ou... O importante é produzir, gente. Ok. Disso aqui, nós vamos ter duas da turbina normal. Então, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou tirar essa antena. Não, não tem mais como tirar pra esse lado. Eu teria que tirar pra esse lado aqui mesmo. É que eu queria já produzir pra fazer o MK2. É só o motor. E aí pra fazer a turbina, é motor e estator. Então, são duas aqui na frente. É só que eu queria puxar aqui, ó. Puxaria por aqui. Caramba, se eu tivesse colocado um pro lado, eu já produziria... Mas, bom, tudo bem. Eu puxo pra cá, ó. Não, não posso fazer isso. Tem que continuar puxando em linha reta mesmo. Pode continuar puxando em linha reta. E aqui são mais duas. Uma. Duas. E aqui continua passando em linha reta. Aqui já é a turbina. Dois. Copia e cola. Agora sim. Agora estamos chegando em algum lugar. Puxa aqui. Puxa aqui. Isso tudo pra deixar uma produção constante de... Motor 3. Turbina 3, né? E o final disso aqui é isso aqui. Aí precisa entrar algumas coisas diferentes aqui. Que eu consigo puxar de lá do outro lado, ó. Mas a gente vai fazer uma gambiarra aqui. Não tem problema, não. Ah, Marcelo. Não seria a hora de você organizar. Não, não é a hora de organizar. Quanto mais eu demoro, pior é. Tira isso aqui fora. Já pode começar a produção. Não, não pode. Porque ainda faltou isso aqui, ó. Retirando os motores. Pra cá. Não, não. Você não. E colocando os motores pra dentro. Aqui. E aqui. Aqui não tem problema. Aqui eu puxo uma esteira aqui. E aqui na frente a gente faz uma produçãozinha de... De sorter. Tem que chegar duas coisas ainda aqui. Pera aí. Fora as turbinas. Que eu vou puxar... Pela parte de trás aqui, ó. Daqui pra cá. Só energizar essa bagaça aqui. Assim. Aí, beleza. Já tá fabricando. E aí, isso a gente coloca... Aqui, ó. Assim. Não tá conseguindo puxar? Ou já tem o máximo? Deixa eu ver. Já tinha o máximo. Aí, agora aqui falta... A rodelinha. E... Grafite. Vou colocar a prioridade pro lado dos motores. Nesse splitter aqui, ó. Dessa forma. Deixa o mercado em segundo plano. A rodelinha eu consigo trazê-la por aqui, ó. Vou pegar uns splitter aqui que eu tô sem. Ah, é verdade. Eu preciso do mod pra colar por cima, né? Tiraria ela por aqui, assim, ó. Vou tirar isso aqui fora. Aí, ó. Dessa forma. Não estava nada, hein? Os caras colocaram isso nativo no jogo. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Eu tô tentando trabalhar com o mínimo possível, tá? Daqui pra cá. E morre aqui, ó. A gente não pode abusar. Principalmente do cobre. O ferro até dá pra dar uma abusadinha. Mas o cobre realmente não dá pra abusar. E aí faltou o que? Faltou o grafite, né? Tem carvão aqui atrás, ó. Tem ainda quanto de carvão aqui? Já vou extrair já logo esse restante aqui. Vamos levar esse carvão aqui pra trás e colocar uma fábrica aqui, ó. Fábrica não. Um smelter. Colocar um smelterzinho aqui, ó. Assim. Ele vai produzir grafite pra nós com esse carvão aqui, ó. Já tá na mão. Opa! Temos logística planetária, hein? Só não tem ainda as torres. Mas a logística já tem. Aqui. Pode plugar aqui já. Certo? Ainda tem que fazer a indústria química ainda, hein? Só que vai ficar pro próximo episódio, né? Aí com isso, dá tempo certinho, ó. E ficar produzindo incessante. Aí nós vamos precisar de um baú. Pra receber esse material. Espero que dê pra colocar ali o... É, não dá. A esteira ficou muito alta. Esse baú não pega aqui, ó. Essa diagonal aqui tá muito fechada. Consegui pôr o sorter aqui? Também não. Essa esteira aqui também nem precisa ser assim. Talvez eu vou puxar isso aqui, ó. Tira aqui, tira aqui. Faz assim. Acho que assim melhora, né? Aí, garoto. Pode trazer pra cá. Aqui é baú cheio. É que baú cheio é muito. Baú cheio é muito. Meio baú, meio baú. Pronto. Temos agora uma fabricação... De turbina incessante. Tá? Isso aqui é incessante. Aqui sempre vai tá sobrando, tá vendo? A turbina... Verde aqui sempre vai tá sobrando nesse sistema. E a vermelha também aqui vai tá sobrando um pouquinho também, às vezes. Só que eu vou puxar a vermelha pra fazer também... O sorter aqui, não é verdade? É isso que eu ia fazer. Então, puxa daqui pra cá. E daqui pra cá. Até aqui. E daqui. Até aqui. E aqui nós vamos fabricar sorters. Pode ser até aqui, não tem problema não. Aqui. E aqui. Não plugou ali? Plugou aí, meu filho. Aí. Aqui vai ser sorter MK2. Ele é mais que o suficiente pra gente agora. No momento. Então, pode puxar aqui o que tiver. Olha lá. Dois enchem uma esteira. Energia. E o buffer agora é aqui. Pronto. Com isso, eu já posso largar todos os sorters pra cá. Aí, ó. Já fica aí no esquema. Talvez até remover esse buffer, viu? Tirar aqui, ó. Deixa ele usar o que tem. E aí a gente depois tira daqui, ó. Aí, boa. Assim vai tirando aos poucos. E agora nós temos esse cabra aqui, ó. Já tem bastante. Puxa. Muito bom. Temos garantido já agora a extração de material. Vamos fazer o seguinte. Eu já fiz o que eu queria nesse episódio, né? Que era aumentar a minha produção energética. Né? Bastante. Extraí todo o petróleo. Acredito eu que eu tô puxando todos os petróleos, tá? Eu não tenho certeza ainda. Mas como é que eu usei? Eu usei aquela tática do... De usar aqui o sistema de blueprint pra ver o planeta de uma forma melhor, ó. Você usa aqui qualquer coisa que você colocar, tá vendo? Na verdade eu faço o seguinte, ó. Eu copio, né? Dou um CTRL C, tá vendo? Aí você fica com todo o planeta disponível. Aí você consegue ver melhor os veios. Principalmente as extrações de petróleo. Fica bem visível o... O poço de petróleo. Tá vendo? Aí eu acredito que eu estou extraindo todos já. Esses aqui eu só não puxei a esteira, mas já tô extraindo. Tá enchendo. Olha lá, ó. Tá enchendo já aqui, ó. Então depois quando eu precisar de mais petróleo já vai ter um buffer já legalzinho pra trabalhar. Mas esse fica pro próximo episódio. Que eu vou trabalhar com a indústria química. A gente se vê lá. Valeu. É por isso que eu puxei, tá? O mercadinho. Agora que eu lembrei. Porque eu preciso... No final aqui do mercadinho, eu preciso colocar... Pra fazer as indústrias químicas de maneira automática. E talvez as de petróleo também. Acho que não. Acho que de petróleo não vai precisar no momento. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.